E há tempo de estado de emergência em Nilar, estudante voca ouça em Lihousi, vão pulsar no cigarro de Dalaninho. Durante a estado de emergência, Lihousi entrevista estudante Zé Ferriño de Arouzo Pereira Téting, meus níveis de Rousa, a nessa iniciativa Ida, o ensa-bele e a Ossan Rássic, onde sustenta a necessidade estudante Nian. Há actuar estudante Zé Ferriño de Baestel e a Mercado Lama Quintané. O custo é um grande, com uma dama, e do menos pagador de Rousa é para 20 dólares ou 5 dólares. Estudante Nian. Há actuar em estado de emergência. Se precisam de Rousa, o ensa-bele e a Ossan Rássic, o ensa-bele e a Ossan Rássic, o ensa-bele e o ensa-bele e a Ossan, o ensa-bele e a Ossan. Há actuar em estado de emergência. Nian. Há actuar em estado de emergência. continua a fazer o processo de aprendizagem, ou sangue, ou de usar para a necessidade da escola, a não ser fotocópica e matéria, não pode ser o que nem bem, mas a não ser a escola. E a fatiga, a não ser negociante, foi a pulsa no cigarro, José Mariano Hactuir, e a tempo vai para a gente, e a boca morre de Rússia, foi a sangue, e a tiga roda, mas bem, e a estado de emergência, governo bando, então, não é, ali, da alangho de fampulsa no cigarro, lori, ia, da alang público. Agora, o Estado, quando aumenta, aumentando, e tanto tem que estar tão bem. Entretanto, na parte russa, o governo, a tubelha apoia o Cira e a tempo o Estado de Merzência, também ela e a cidade, boa todo, gloriosa, maxosa. Santina de Jesus, Blandina Mauno, Estel News.